Hoje a tela tá assim diferente, né? Tem o... Aqui tem um problema de lado aqui, né? Então eu aqui e a tela... Assim, isso. Então eu tô aqui e tem a tela do VS Code aí do lado, que hoje nós vamos fazer código, hoje nós vamos programar. Mas não vamos deixar de bater papo. Então quem chegar aí e quiser perguntar, dar sugestão, interferir, fica à vontade, ok? O assunto da live de hoje é um assunto que foi pedido pelo... Por um inscrito no canal. Ele fez um comentário em um dos vídeos pedindo pra eu programar um Soroban, né? Infelizmente eu não achei mais esse comentário. Eu vi esse comentário, peguei a ideia, achei muito boa, mas eu não sei mais em que vídeo que tá esse comentário, então eu não consigo dizer aqui quem foi o inscrito que pediu, infelizmente. Se você por acaso assistiu esse vídeo, você pediu, comente aí, ou se você vier na live, né? Comente ou no chat ou se você assistir depois, comente aí nos comentários do vídeo, pra eu saber, relembrar quem foi que fez esse pedido. Mas eu achei muito legal e até deu uma... coloquei de lado um pouquinho o que eu teria pra fazer de vídeo, porque eu achei legal a ideia de fazer o Soroban. Todo mundo aí sabe o que é um Soroban? Quem sabe o que é um Soroban? Já ouviu falar? O que é? Isso aqui, ó. Isso aqui é um Soroban. Também conhecido como ábaco. Esse é um instrumento de contar, é a calculadora, uma das calculadoras mais antigas que existe, né? De acordo com os meus estudos aqui no meu livro da matemática, né? Vou colocar aqui assim, né? De acordo com os meus estudos aqui, o ábaco, ele pode ter sido inventado 3 mil anos atrás, ou melhor, 3 mil anos antes de Cristo. Então, é um negócio bem antigo, né? Há aí alguns estudos que associam o ábaco aos babilônios, aos fenícios. Aí ele evoluiu lá no primeiro século depois de Cristo foi para a China, depois da China foi para o Japão. Na China, ele ficou conhecido como Suampan. Vou você bater aqui, ó. O Soroban, aqui vocês reparem que ele tem duas sessões, né? De contas. Uma em cima, uma em baixo. O Suampan, ele é semelhante ao Suampan. é semelhante, mas o sistema numérico dele é um pouquinho diferente. Tem duas contas em cima, uma, duas, três, cinco embaixo. E o Soroban, que é o japonês, ele, normalmente, ele tem quatro contas embaixo e uma em cima. nós vamos ver já já como é que a gente vai implementar esse Soroban aqui. Eu vou usar para implementar o Soroban a P5JS. Então, se você quiser acompanhar, você tem duas opções. Você pode abrir no seu browser o p5js.org e clicar lá no editor, você vai parar nessa telinha aqui. No meu caso, eu gosto de usar o VS Code. Então, eu vou iniciar um projeto do zero aqui e vou mostrar para vocês como é que faz para incorporar a P5JS. O projeto é bem fácil, não tem mistério nenhum. E a partir daí, a gente vai fazer o nosso Abaco ou o nosso Soroban. Uma curiosidade é que no Japão tem campeonato de cálculo com o Soroban. Uma modalidade de campeonato que eles chamam de Flash Anzan. O que é o Flash Anzan? eles imaginam que estão usando o Abaco, mas eles não têm o Abaco físico, é só na cabeça. E aí são disparados vários números para eles somarem. Quem perde a conta é eliminado. E aí diz que o recorde mundial de 2017 foi o camarada computar 15 números, somar 15 números, esses todos os números de três dígitos cada um. ele conseguiu fazer essa soma em 1 segundo e 68 centésimos. Costuma ser mais rápido que se você usar uma calculadora. Se você pegar uma calculadora e ficar do lado de um japonês que sabe usar um Abaco e alguém ficar disparando números para você somar, ele vai ser mais rápido no Abaco imaginário do que você na calculadora. Então tá bom. Para iniciar, eu vou pegar o meu Visual Studio Code e vou mandar ele abrir uma pasta essa pasta eu acho que ela já tá aqui não. Deixa eu pegar aqui minha pastinha que eu preparei uma pastinha para o Abaco que é essa aqui na minha estrutura de pastinhas aqui. Pode ser qualquer pastinha vazia seleciona a pasta o nosso querido VS Code ele vai abrir como se fosse um projeto vazio. Então aqui ele já tem minha pastinha que tá vazia. Como que eu faço para fazer um projeto com a P5.js? É só vir aqui na página e copiar o que ele faz. Se eu vir aqui ele tem três arquivos um index então o que eu vou fazer? Vou lá na P5.js no VS Code e vou criar um arquivo aqui vou dar ele o nome de index.html e simplesmente vou copiar o conteúdo desse index aqui para dentro do meu index. O que ele faz? Ele vai fazer referência aos scripts da P5.js que estão no repositório CDN aqui na nuvem em algum lugar na nuvem tem esses caras aqui inclusive com a biblioteca de som que para a gente não vai importar então vou tirar ela aqui esse html ele faz referência a dois arquivos um style.css e o sketch.js então eu vou criar aqui o outro arquivo vamos ver aqui eu vou chamar de style.css e vou criar um outro arquivo chamado sketch.js esse sketch.js ele pode ser um arquivo com qualquer nome por padrão o P5.js usa isso aí mas você pode escolher o nome que você quiser então eu vou criar aqui o sketch.js vou fazer assim vou escrever sketch soroban .js como eu troquei o nome dele então automaticamente aqui no meu index ele tem que ser o nome que eu criei sketch.soroban .js o conteúdo inicial aqui do meu style.css que é só um estilo bem simples vai formatar o bar aqui sem margem sem padding e o canvas com display block pronto esse é o único CSS que ele vai utilizar teoricamente a gente nem precisava se preocupar com isso mas só pra seguir o padrão que a P5.js usa lá a gente vai usar aqui e no nosso sketch nós vamos pegar o sketch aqui e vamos copiar aqui feito isso a gente já tem o nosso projeto P5.js configurado tá tudo certo sem fazer mais nada é só o nosso próprio código agora né o Jonathan falou ali ó na calculadora eu tenho que fazer três vezes é pois é os caras lá no no ábaco eu já vi na televisão algumas demonstrações de alunos japoneses eles aprendem na escola a usar o ábaco e na hora de fazer a prova eles não não é permitido que eles tenham o ábaco físico então eles imaginam que tem e ficam mexendo os dedinhos assim ó como se tivesse depois vocês procuram na internet bom com isso aqui eu automaticamente eu não preciso mais me preocupar lá com a P5.js agora eu posso simplesmente esquecer esse index aqui esquecer esse style aqui e vou fazer meu código aqui como é que eu faço para saber se isso aqui está funcionando bom tem algumas formas se eu simplesmente apertar F5 aqui ó o VS Code ele vai tentar iniciar o debugger né e aí ele te dá algumas opções aqui de como que ele deve funcionar se eu escolher o Chrome aqui ó ele vai simplesmente criar uma configuração aqui para chamar o Chrome só que a que eu escolhi ele selecionou uma chamada de URL com HTTP host com HTTP local host 8080 é uma forma de se fazer para isso a gente precisa de um servidor rodando vou mostrar como que eu posso fazer isso vou adicionar uma outra configuração aqui ó é cadê o Chrome aqui ó deixa eu ver se é o Chrome launch é isso não não é o launch não é o Chrome cadê 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 Chrome attach PWA também não é o attach não eu nunca sei qual é esse inicial aqui tem o attach já está até o launch legacy tá bom não é nenhum desses o que que eu vou fazer vou pegar esse cara aqui vou arrancar esse webboot daqui aqui eu vou colocar assim ó file file e vou colocar assim ó index.htmx pronto estou dizendo aqui para as minhas configurações que quando eu quiser chamar o F5 aqui para debugar ele pode chamar uma dessas duas configurações ou Chrome ou PWA Chrome então vamos ver aqui ó F5 ele chamou o local roxo 8080 não é esse que eu quero eu quero esse cara aqui então vou vir aqui ó eu vou dar aqui o launch Chrome pronto ele vai perguntar ali não vou querer tradução isso aqui eu vou até esticar aqui para ficar mais isso aqui pessoal já é o nosso o nosso programinha rodando por que que é o nosso programinha rodando porque aqui eu falei assim ó pia um canvas de 400 por 400 e faz um background 220 fazer um background 0 F5 vamos fazer outra coisa aqui aqui ao invés de 400 por 400 eu quero o tamanho da imagem inteira da tela inteira eu tenho aqui client client widget e client pipe F5 ok deu zebra deu zebra não é client é window widget sempre acho que é client client é coisa do Delphi window widget e o window client essa é uma forma de você rodar o código do VS Code opa chegou o Michael aí também boa noite Michael bem vindo a live então essa é uma forma a outra forma que é mais legal porque te dá te dá outros recursos que rodando assim no no direto no file aqui ó você não vai ter é você tendo um servidor rodando na sua máquina como é que você faz para ter um servidor existem vários que você pode instalar um deles é o live o live server esse aqui para ficar mais fácil o live server ele é um um servidor que você baixa com um instalador chamado npm muito comum para quem programa javascript e tal e ele vai iniciar um servidor aqui na porta 8000 esse cara aqui ó vou colocar ele para 8000 também então quando eu rodar esse live server aqui ó ele vai projetar o meu servidor aqui ó só que ele foi para outra janela ele já projetou aqui ó tá então o live server ele chamou e aí eu uso aquele sistema do local host vejam que ele está rodando aqui independente do F5 debulgando eu não estou debulgando aqui código aqui aqui embaixo tem uma tarja azul que mostra que ele não está rodando teoricamente mas o servidor está rodando ele então ele tem essa se eu mudar aqui ó para 250 250 0,0 por exemplo gravei quando dou ctrl s aqui ó e chego aqui no nosso servidor ele já eu não preciso da F5 porque ele é um servidor vivo vamos dizer assim de modo que alterou lá ele já reflete aqui então eu gosto de usar o live server para isso mas gosto de usar o live server em conjunto ele continua rodando aqui eu só fechei a janela mas ele está rodando aqui mas com o meu F5 aqui por quê? porque ao mesmo tempo ao mesmo tempo que eu estou usando o live server eu também estou debulgando aí a gente vê que aqui no desse camaradinho aqui ó a tarja aqui embaixo ficou laranja não sei se aí vai dar para vocês verem porque está passando o banner deixa eu ocultar essa barra laranja aqui significa que ele está debulgando e o live server rodando ao mesmo tempo então vou botar aqui por exemplo para zero de novo make control S automaticamente automaticamente não funcionou beleza né preciso dar o F5 ah não porque aqui ele não está rodando com live é o F5 aqui ele está ah está certo vou dar o F5 aqui mas aqui no meu debug aqui eu tenho que selecionar o local roxo agora sim muito bem está preto vou voltar lá comprovar as coisas que fala né 255 0,0 ctrl S não vou dar F5 lá no danadinho está aqui ele mesmo se se atualizou deixa eu colocar aqui nunca traduzido em inglês pronto para ele não ficar enchendo meu saco com perguntas de tradução ok então essa aqui é a base do nosso do nosso programinha usando VS Code e App5.js nós vamos colocar deixar ele com fundo preto mesmo então muito bem por onde começar por onde começar a programar o Soroban ou o Abaco a gente viu na imagem vou entrar aqui e pesquisar de novo aqui Soroban pegar imagens o que é o Abaco ou o Soroban ele é a caixa dentro da caixa várias hastes de metal ou de madeira e dentro dessas hastes contas né bolinhas que simbolizam ali os números temos uma divisão aqui no meio o que significa essa divisão no meio significa que as bolinhas ou as contas na parte de baixo cada uma vale um ponto e a bolinha da parte de cima vale cinco então na parte de baixo se eu subo uma bolinha significa que ela vale um se eu subo duas vale dois a de cima vale cinco então se eu subir uma de cinco com duas de um eu tenho um número sete então eu tenho uma base decimal aqui porque cada haste vai até nove porém a primeira haste vale as unidades depois as dezenas as centenas milhares e assim por diante ok então basicamente é isso aí certo então é isso aqui que nós vamos tentar reproduzir um soroban ou um ábaco de sistema decimal com as hastes quatro embaixo e uma em cima ok esse é o nosso soroban ou o nosso ábaco como que nós vamos fazer isso vamos começar por onde se os programadores de plantão aí que estiverem assistindo ou qualquer um que quiser sugerir qualquer coisa fique à vontade tá certo eu vou começar fazendo o seguinte eu vou pensar o meu ábaco aqui no no meu no meu código como objetos separados que objetos separados o próprio ábaco eu vou a caixa do ábaco eu vou considerar como se fosse um objeto cada haste eu vou considerar que é um outro objetozinho separado e as contas que vão em cada haste também vão ser objetos separados então pensando dessa forma eu vou criar aqui uma classe chamada soroban vou dar um construtor pra ela construtor certinho né não construtor né construtor e como eu havia mencionado eu vou fazer agora o objeto que é que pra representar a haste então eu vou criar uma classe chamada haste vou me preocupar se tá em inglês e português não se misturar não tem problema não tá e vou fazer o nosso construtor da haste aqui que por enquanto não tem nada e a classe conta que vai representar as nossas continhas então eu vou ter essas três classes aqui então vamos lá vamos pensar aqui vamos só fazer uma recapitulação aqui ó vou colocar o construtor da continha aqui e já já nós vamos definir o que cada um desses aí tem mas vamos só relembrar aqui o funcionamento da nossa p5.js quando quando a p5.js ela entra em ação e você roda o javascript pela primeira vez a primeira coisa que ela procura é essa função aqui ó setup onde a gente criou aqui o nosso o nosso canvas né com largura e altura e depois ela faz um loop infinito né podemos dizer assim que é lá com request animation frame provavelmente ela faz isso e roda várias vezes várias vezes não infinitamente na verdade né esse comando draw então esse comando aqui tá limpando a tela com esse background 0 aqui esse background aqui ele vai lá e limpa a nossa área do canvas que é a área que a gente tá desenhando então esse cara fica rodando aqui então o nosso o nosso jogo ou a nossa animação ou o nosso brinquedinho aqui ele vai funcionar ele vai funcionar dentro disso aqui isso aqui que é o loop que controla que a gente está fazendo então fora disso aqui o que que eu vou fazer eu vou criar o nosso Soroban aqui ó eu vou criar vou criar uma variável let soroban vou anil soroban vou fazer melhor vou fazer const é um objeto de uma classe significa que o valor em si dessa variável nunca vai mudar ela é uma constante e aí o que eu vou fazer toda vez que eu passar por esse draw aqui eu vou desenhar o nosso soroban então eu preciso ter dentro da minha classe soroban um comando pra desenhar eu posso chamar de draw mesmo então posso fazer assim ó soroban ponto isso aqui nesse momento não vai funcionar porque não existe essa função dentro do meu soroban eu vou criá-la aqui draw pronto o que que vai acontecer nesse momento aqui a função tá funcionando só não está fazendo nada vamos ver só não tá fazendo nada porque não tem nenhum comando de desenhar então tá bom como que que o soroban ele vai se desenhar então eu falei aqui que eu vou imaginar que o meu soroban ele é uma caixa então eu vou desenhar uma caixa qual o tamanho dessa caixa aqui a gente pode definir um hard code vamos dizer assim onde eu digo arbitrariamente qual o tamanho dele então eu posso colocar assim rect lembrando que rect é um comando da p5gs da nossa biblioteca que a gente está usando que vai começar no 00 e vai ter o tamanho da tela e no caso aqui eu defini como este tamanho aqui então se eu colocar aqui o idit e height vai ser o tamanho do canvas atual vamos ver aqui fez você vê limpou de preto mas ele fez um retângulo com fundo branco então eu vou definir aqui agora como que eu quero que seja o contorno do meu soroban e a parte interna então o contorno qual a cor que vocês gostariam que fosse esse soroban a caixa do soroban qual a cor que vocês gostariam que fosse eu preciso de duas cores a cor da caixa e a cor de fundo mas a cor de fundo vai ser preto mesmo então vou até colocar aqui fio zero mas eu preciso da cor da borda vai ser stroke a cor da borda vai entrar aqui digam aí Zalan pediu azul cruzeiro vai ficar assim um soroban meio caidinho né mas vamos lá então tá bom vou colocar aqui azul cruzeiro vou colocar nave nave é o azul marino se não me engano deixa eu ver se ele aceita esse azul marino aqui não não aceitou não deixa eu ver aqui blue simplesmente deixa eu ver se ele aceita é aceitou só que ele tá ele tá meio escondidinho tá vendo o azul ficou meio caidinho vou colocar aqui stroke weight vou colocar 8 uma bordinha grossa tá bom assim olha quem entrou aí entrou aí o soroban brasil muito bom professor que legal um visitante temático muito legal então aí a cor de contorno do nosso soroban então vai ficar azul vou colocar uma bordinha mais mais grossinha ainda aqui vou colocar 20 pronto então essa é a borda do nosso soroban só que vamos lá vamos pensar mais um mais um pouco aqui vocês viram que eu coloquei o meu meu soroban aqui ó do tamanho da tela toda tá eu poderia colocar assim é 400 por 400 certo eu poderia fazer isso né daria um soroban menorzinho aqui tá até torto aqui porque a borda tá sendo cortada ali né vou começar ele aqui por exemplo no 100 por 100 em várias formas eu fazer esse quadrinho aí do do soroban ok mas eu escolhi fazer a tela inteira ok agora essa esse nosso soroban lembrando lá pela imagem que a gente viu ele tem um corte pra dividir a área das das contas que vale 1 pra continha que vale 5 então eu preciso cortar esse esse nosso soroban num pedaço dele então como é que a gente faz pra definir qual vai ser esse pedaço vai ser metade do soroban vai ser um terço vai ser um quarto o que que vocês acham pode ser então vou fazer aqui ó vou criar uma uma variável aqui fio fiz o retângulo grande aqui agora vou fazer assim ó é let colocar divisão aqui divisão igual a essa altura fazer o que fazer um quarto dividido por quatro fazer um quarto aqui e agora eu vou fazer uma linha que corta a minha tela inteira nessa posição aqui então vou fazer aqui é line o meu x zero da altura da divisão até o id da altura da divisão é isso né cortei o meu soroban o meu ábaco naquele pedaço ali tá certo se vocês acharem que alguma coisa não tá legal ah esse azul tá feio é é tá grosso tá fino tá achatado sei lá qualquer coisa vai falando aí que a medida que eu conseguir observar o que vocês vão dizendo eu vou colocando aqui tá certo então vejam só o nosso o nosso ábaco a parte a parte do próprio ábaco né podemos dizer que tá feita né temos ali a nossa borda de visão de onde vão as as bolinhas de baixo e a parte de cima ok agora eu tenho que definir as hastes né eu não disse aqui quantas hastes meu soroban tem eu tenho aqui a haste mas eu não tenho haste nenhuma aqui tá certo então o que eu vou fazer aqui eu vou criar um array onde eu vou guardar as minhas hastes e depois eu vou pedir no draw pra as hastes se desenharem nas suas devidas posições tá certo quantas hastes nosso soroban vai ter pode ter várias mas vamos começar com uma tá então eu vou fazer assim ó diz ponto haste igual a new haste certo e aqui embaixo eu preciso dizer pra que essa haste se desenhe então eu vou fazer assim diz ponto haste ponto draw ou haste se desenhe aí então a minha haste aqui ó vai ter que ter uma função draw né então draw draw é desenhar tá pessoal o que que é uma haste é uma linha né é uma linha que vai de cima embaixo do meu soroban tá certo se o meu soroban ele vai sempre ter o tamanho da tela toda eu posso dizer pra minha haste desenhar de cima embaixo da tela toda vamos dizer assim né eu posso fazer isso aqui ó é line o topo o topo e é zero mas a posição x é qual eu posso colocar aqui por exemplo o width dividido por 2 vou colocar no meio no meio da tela até width dividido por 2 vírgula height só height height não pronto eu posso fazer isso feito isso o resultado é esse aqui ó ele desenhou uma haste no meio ele desenhou só que a haste não pode ser da mesma cor do nosso sorobano então eu quero que vocês me digam qual a cor que essa haste deve ter enquanto vocês vão pensando aí eu já vou fazer essa haste ficar um pouquinho mais fina vou colocar o stroke weight aqui ó o stroke weight de e stroke aqui a cor olha a cor azul cruzeiro não né marrom clara imitando bambu disse aí o Soroban Brasil ok vamos ver como é que eu consigo o marrom clara será que ele já tem marrom aqui normalmente tem um marrom olha lá só que só que ele ficou escuro né ele ficou escuro teria que ser vamos ver se a gente consegue montar uma montar essa cor aqui vamos ver aqui 200 de vermelho 200 de vermelho 100 de vermelho não 200 de vermelho está bom 200 de vermelho aí pro marrom meio alaranjado colocar 100 de amarelo e nada 100 de amarelo não né 100 de verde aí ele vai tender pro laranja pra amarelo alguma coisa assim vamos ver aí vamos assim acho que tá né aí pessoal vejam só vejam só a nossa haste ela tá passando aqui ó por cima da nossa barra azul e também é passando aqui por cima ela não está dentro do nosso Soroban tá vendo como é que a gente resolve isso a gente resolve isso simplesmente pedindo pra desenhar a arte primeiro desenhar a arte primeiro depois desenha this.art.draw tal 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 ah tá só que aí eu tenho que definir isso aqui né no fio aqui fio zero esse rect vamos pôr a casa em ordem definir isso aqui e desenhei o rect grandão se eu fizer isso ó a confusão aqui que a gente começa a ter quando muda a ordem do desenho ó esse fio aqui determina que meu fundo minha área interna vai ser preta então quando eu desenho esse retângulo ele limpa a parte interna de preto se eu desenhar a arte antes ela vai sumir então o que que eu faço como o meu background aqui já tá com preto ao invés de fazer um fio preto aqui eu faço um no fio ou seja não preenche com nada não que aí eu posso chamar minha arte antes aí fica assim ó aí eu chamei minha arte antes aqui só que só que esse no fio esse rect aqui ó estão sem a definição da cor azul e do stroke weight 20 pronto agora minha arte está dentro do meu do meu abaco certinho muito bem só que aí eu fiz isso aqui pra vocês verem que às vezes definir o valor arbitrariamente aqui da posição não é a melhor ideia por quê? porque agora eu quero mais hastes então ao invés de fazer uma haste só quero fazer 3, 4, 5 pra isso eu vou fazer um array de hastes hastes igual a isso aqui aí eu vou fazer assim ó é for pari igual a 0 i menor que 5 i mais mais aí eu faço assim bis des ponto hastes ponto push e o haste certo? agora eu tenho 5 hastes não tenho uma haste só então eu não posso simplesmente chamar isso aqui ó desaste ponto draw eu tenho que fazer desastes ponto for each vai em todas elas pega cada haste haste passa pra cá faz assim ó haste ponto draw se eu fizer isso aqui qual vai ser o resultado? ele vai desenhar todas as hastes que estão aqui no meu array de hastes eu coloquei 5 né de 0 a menor que 5 5 e mandei desenhar as 5 só que todas elas foram desenhadas aqui ó arbitrariamente na mesma posição então visualmente não fez diferença nenhuma deu pra entender? ele veio aqui desenhou a primeira depois desenhou a segunda depois a terceira as 5 aqui ah Roger como é que você sabe que tem as 5 aí? a gente pode fazer assim ó chamar aqui o nosso console aqui ó e a gente criou a variável Soroban né Soroban a hastes aqui ó um array de 5 5 essa então ele desenhou os 5 tá pequeno? deixa eu comentar aqui pra vocês vou colocar aqui a parte de baixo e coloca esse aqui de novo Soroban 5 hastes então ele vai desenhar as 5 só que as 5 estão na mesma posição então não é legal você simplesmente colocar o draw aqui ó arbitrariamente aqui ó nessa posição eu preciso de uma posição relativa deles aqui então eu vou criar aqui na minha haste bis ponto x igual a zero só pra gente ter essa propriedade aqui ó y igual a zero o que que vai ser esse x e esse y vou colocar x y e ainda vou colocar aqui bis ponto é height altura pra zero então na hora que eu for desenhar isso aqui eu vou desenhar ele a linha começando na posição x bis bis ponto x na posição y bis ponto y a posição x final é a mesma né que é uma linha bis ponto x uma linha vertical e bis ponto height pronto é isso aí mudou alguma coisa por enquanto nada né se eu vier aqui agora ele sumiu porque a altura tá zero né então vamos voltar aqui no aqui na no soroban aqui eu sei quantas são e aqui eu tenho condição de definir a posição pra cada uma tá eu posso sim dizer aqui ó haste ponto height né altura aí eu posso colocar a altura do próprio da tela toda não tem problema então posso colocar o height aqui só pra gente depois poder variar isso se quiser né vocês vão entender porque na hora que surgir a necessidade por enquanto a altura vai ser a tela inteira mas o x o y pode continuar sendo zero por enquanto mas o x vai mudar o haste ponto x qual qual seria é a variação de posição que a gente quer aqui eu poderia colocar aqui para ele pegar haste vírgula x aqui seria a posição vou colocar i i seria a posição dentro da minha do meu array então zero um dois três quatro eu poderia colocar aqui por exemplo x como i vezes cinquenta então eu vou variar o meu x aqui de cinquenta e cinquenta vamos ver como isso vai ficar para a gente ter uma ideia olha lá então cinquenta pontos oh mas cinquenta pontos é pouco poderia ser mais qual seria a distância ideal bom a distância ideal seria o cálculo de a largura da tela dividido pela quantidade de hastes correto ó chegou mais um Marcelo Marcelo nunca falo cheguei estava na estrada bem vindo Marcelo não sei se hoje você vai você vai querer acompanhar muito não porque hoje estou mostrando um código aqui então não sei se a sua praia acompanhar o código mas tudo bem mas se quiser dar sugestão de cores tá já tivemos duas sugestões o azul do Alain cruzerense coitado que ficou um Soroban caidinho né com a cor do azul cruzeiro mas o Soroban Brasil sugeriu aqui a cor da haste como marrom meio pro bambu ficou legal agora como dividir aqui ó as hastes veja que eu tenho cinco hastes mas aqui só apareceram quatro por quê enquanto eu bebo uma água digam pra mim por que que só apareceram quatro hastes se eu mandei dizendo assim ah o Soroban Brasil respondeu aí a primeira tá abaixo do quadro azul é isso mesmo porque tá na posição zero e na posição zero aqui tá sendo ocupada pelo meu quadro muito bem então tá aí eu falei no início que a live de hoje ela juntou dois temas do canal o nome do canal que é o Sabe Contar com o tema da série Sabe Programar né porque a gente tá programando um ábaco que é um instrumento pra contar então juntou as duas coisas então vamos lá então eu não posso simplesmente colocar o i vezes 50 porque o primeiro o i é zero eu poderia fazer por exemplo o i mais um aí eu teria que fazer assim parênteses porque se eu não colocar entre parênteses ele vai primeiro multiplicar o i por 50 o 1 por 50 e não vai adiantar nada então feito isso aqui apareceram as cinco eu acho 1, 2, 3, 4, 5 mas mas essa divisão não tá legal eu tenho um quadro desse tamanho com as hastes apenas 50 pontos de distância uma da outra qual seria a distância ideal? a distância ideal como eu tava falando seria você pegar a largura do quadro aqui ó e dividir pela quantidade de hastes eu não sei quanto mede o quadro mas eu sei quantas hastes eu tenho então eu poderia fazer assim ó e mais um vezes vamos ver o efeito disso vamos ver se vai dar certo a largura eu sei que é o width width dividido por a quantidade de hastes quanto é a quantidade de hastes? é esse array aqui ó ponto length ou length é isso vamos ver ó fez a divisão mas agora deu outra zebra porque agora de novo voltou a aparecer só 4 hastes por que só 4 hastes? cadê a quinta agora? ou a primeira né? tá antes ou tá depois do quadro? quem arrisca aí? a haste que está faltando vai estar aqui ou vai estar aqui? deu pra ver aí? olha lá ela ficou lá no final ó se não tem sugestão do editor o lente só sai na segunda tentativa é por isso que não precisa decorar né Tarcísio? por isso que não precisa decorar você escreve se tiver certo bom se tiver errado você vai saber tá certo na segunda é isso mesmo então o nosso cálculo lá tá quase certo pessoal quase certo vou voltar aqui vai ficar bem no cantinho pra ficar encaixadinho na tela vamos consertar nosso cálculo aqui porque a divisão pra ficar certa mas restrito dentro do nosso quadro eu tenho que colocar um mais um aqui fazer um como se eu tivesse uma a mais que seria a última que não existe né? feito isso aqui vai ter esse resultado aqui uma duas três quatro cinco então as nossas cinco hastes agora estão restritas ao interior do nosso quadro posso voltar com o meu recorde aqui ok? muito bem então agora eu tenho minhas hastes agora eu tenho que desenhar as minhas pedrinhas quatro embaixo e uma em cima de cada haste aí vem a beleza aqui ó aí vem a beleza de você fazer a história dos objetos né? do orientado objeto que chama porque eu não preciso ficar redesenhando ou recalculando pra cada haste cada haste vai ter a sua quantidade de bolinha e cada bolinha vai se desenhar vejam que aqui eu chamei as cinco hastes pra se desenhar mas o comando draw na prática não só né? que é o draw daquele objeto que é esse aqui ó que é o draw do objeto haste que tá aqui ele sabe se desenhar nós vamos fazer a mesma coisa com as continhas aqui o que nós vamos fazer? cada haste terá cinco contas então nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui ó mesma coisa então nós vamos colocar aqui contas vamos fazer cinco só que no nosso caso vai ser cinco arbitrariamente mesmo porque o nosso soroban é o soroban padrão japonês mesmo que só tem cinco contas tá? e cada conta vai ter o seu comando draw também nós vamos ver como é que vai funcionar certo? vamos ver como é que elas vão funcionar vai ser de maneira muito semelhante aqui ó assim como eu naveguei pelas hastes e fiz a chamada do draw pra cada haste da mesma forma que eu vou fazer a minha chamada pras bolinhas só que nesse caso aqui eu vou deixar as bolinhas desenhando por cima da haste mesmo né? porque senão seriam bolinhas transparentes então vamos fazer aqui ó this.contas .forit aí nós vamos colocar aqui a conta vamos fazer uma arrow function com setinha e a princípio seria isso aqui .draw a tinta é aqui só que nesse momento não tá acontecendo nada de novo né? porque na função draw eu não fiz com que elas se desenhassem da mesma forma que as hastes só que não só as hastes a gente variou só a posição x né? aqui a gente vai ter que variar também a posição x e y também né? vamos variar aqui as posições x e y então vamos colocar aqui this.x igual a zero this.y igual a zero vamos iniciar com com zero e aqui nós vamos fazer assim cada bolinha nós vamos na hora de desenhar vamos fazer um círculo tá? pra isso nós precisamos da cor da bolinha então por enquanto vão pensando aí eu vou chamar o comando círculo e vocês me digam qual a cor que vocês querem pras bolinhas então vou colocar aqui cada bolinha nós vamos colocar quanto de diâmetro vou colocar 100 de diâmetro vamos ver como é que vai ficar enquanto vocês não pensam vão pensando aí vou colocar aqui fio de 255 bolinhas brancas é vocês me dizerem qual a cor que vocês querem para essas bolinhas olha as bolinhas aqui tudo no zero e branca mas com contorno bambu então eu vou tirar o contorno no stroke no stroke no stroke no stroke o s é maiúsculo olha lá agora as bolinhas estão sem contorno só que está tudo no zero como que eu vou fazer isso aqui na hora que a haste for se desenhar uma coisa é certa a posição x da bolinha porque o círculo o x aqui é o centro o x e y é o centro da bolinha a posição x vai ser o mesmo da haste porque vai estar na mesma posição da haste então eu posso vir aqui e já fazer isso aqui cadê o draw aqui eu posso fazer assim conta ponto x igual a this ponto x a gente já olha lá o x já está certo olha que legal agora a gente tem que acertar a altura a altura aí aqui que vem a tretinha que a gente tem que levar em conta esse dis.height aqui esse dis.height aqui é o pé do nosso da nossa haste então a posição y da nossa conta tem que ser em relação a essa altura da haste concordo então como que vai ser o nosso y aqui conta ponto y igual ao que se eu colocar o height simplesmente dis.height vai lá para o pé vai lá para o pé não é isso que eu quero se eu colocar height menos vejam que ele cortou pela metade se eu colocar height menos a metade do tamanho da minha do meu círculo aqui da minha conta a minha conta eu coloquei que o tamanho dela é 100 então vamos fazer o seguinte aqui vou colocar dis.height igual a 100 para a gente ter um propriedade para representar esse número aqui na programação pessoal a gente evita usar números mágicos números mágicos são aqueles colocados fixos ali aqui para a gente brincar de programar a gente se dá liberdade de fazer de qualquer forma colocamos o 100 aqui mas o ideal é que esse raio aqui que esses números sejam passados por quem está mais de fora vamos dizer assim quem define o tamanho da conta não é a própria conta é na verdade a haste ou o abaco ou quem for usar esse programa aqui mas por enquanto está bom ali por quê? o que eu vou fazer? eu vou decidir aqui no meu draw da haste aqui não vai ser nem no draw eu vou deixar ele ter o valor de raio aqui 100 mas aqui eu vou dizer que o y vai ser this.height menos a conta ponto raio dividido por 2 vamos começar por aqui está quase está quase vejam que a minha altura aqui ela vai até lá embaixo ela não descontou o meu height aqui não descontou o pé do abaco além de essa altura aqui ainda está pegando lá no pezinho vamos dizer do nosso abaco eu tenho que lembrar que tem várias aqui tem que dar um desconto aqui ainda de cada conta aqui as 5 então primeiro eu vou pegar aqui o i da conta que é a posição dela no array está certo e vamos separar as coisas aqui colocar assim let size vamos chamar de size aqui vai ser o raio da conta vou colocar aqui o pé o limite do meu da minha arte vou colocar aqui let chamar de base ou base vai ser o this ponto height vou colocar menos 40 menos 40 vou dizer que isso aqui seria a base o mínimo que a minha bolinha pode ir certo então eu tenho aqui o tamanho da bolinha e tenho a base dela mas agora eu tenho que descontar de acordo com a posição dela aqui no meu array então a primeira eu vou descontar quanto a segunda eu vou descontar quanto a terceira eu vou descontar quanto certo eu posso descontar por exemplo apenas o tamanho dela certo então eu posso fazer assim o tamanho dela vezes a posição dela no array esse vai ser o desconto para ser a base dela então eu posso fazer assim base menos igual size vezes i deu aí para acompanhar então eu vou fazer assim por enquanto a criatividade vai soltando eu vou colocar verde então 0,0 vou colocar um verde escuro então vou colocar aqui 150 então vamos colocar as bolinhas verdes ali e vamos ver se a nossa continha aqui deu certo o que eu fiz eu peguei o tamanho da minha bolinha peguei a base que seria o tamanho do abo com menos 40 pontinhos ali diminuir dessa base o tamanho da bolinha vezes a posição dela aqui no array e vou fazer com que o y dela seja essa base que eu acabei de calcular nem uma volta danada ali para chegar isso tudo está em uma linha só mas só para a gente ver melhor vamos ver como é que ficou eu acho que ainda vai ter o problema da parte de baixo essa parte de baixo porque eu esqueci de descontar a meia bolinha que a gente ficou de descontar e outra coisa eu coloquei azul no 255 aqui não é no azul é no verde 150 aqui R G e B aqui e aqui além de tirar a base eu vou tirar também metade do tamanho da bolinha eu acho eu acho que isso aqui vai dar o efeito que a gente quer ok então tem aí as cinco bolinhas na minha arte só que eu não quero as cinco bolinhas todas aí embaixo a uma vai lá pra cima tá então eu arbitrariamente vou pegar a última bolinha e vou jogar na parte de cima ficou bom aí galera Roger uma pergunta pergunte Soroban Brasil enquanto isso enquanto ele vai bolando a pergunta dele nós vamos voltar aqui e vamos fazer o seguinte aqui todas as bolinhas estão indo pro mesmo lugar que a base é a mesma mas eu sei que a última bolinha aqui eu quero que seja na parte de cima tem várias formas de eu fazer isso só verificar o i como 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 eu sei eu sei que eu forcei o meu número mágico de cinco bolinhas aqui eu posso verificar se esse i aqui por exemplo é igual a quatro ele vai de zero a quatro eu posso fazer isso mas eu vou prever uma situação aqui que é o seguinte eu vou querer saber quanto vale o Soroban quando ele mudar as bolinhas de posição pra isso eu tenho que ter o valor de cada bolinha então eu vou colocar aqui assim bis.valor igual a um cada bolinha vale um certo quando a arte criar as bolinhas aqui todas as bolinhas vão estar com esse valor de um mas a última eu vou fazer assim bis.contas quatro que é a última ponto valor igual a cinco ou seja eu vou ter cinco bolinhas quatro vale um uma vale cinco ok então tá bom vamos lá o Soroban fez a pergunta dele aqui vou postar aqui essa pergunta isso aqui aparece na programação eu gostaria de saber se é possível utilizar algum arquivo gráfico como ponto svg para criar o Soroban com o visual mais parecido com o original de madeira obrigado claro pode pode tranquilamente inclusive como a gente tá programando aqui na web você pode simplesmente pesquisar uma imagem igual a gente fez aqui vamos fazer uma pesquisa no Pixabay assim né aba vamos pegar por exemplo uma imagem dessa aqui né eu poderia porque ele tem aqui pra você baixar a imagem né vamos fazer no google o exemplo que eu gostaria de dar fica mais fácil pegar direto no google mesmo eu poderia ó primeira opção eu poderia baixar essa imagem essa aqui é uma imagem é uma foto e usar essa foto pra poder fazer meu Soroban eu poderia por exemplo pegar tirar as bolinhas e usar só a foto do fundo e separar separar essas imagens poderia ser um SVG poderia ser um PNG poderia ser dessas coisas e você plotar essas imagens ao invés de desenhar igual eu desenei eu desenei o quadro mas eu poderia pegar essa imagem carregar essa imagem e mostrar ela direto lá e as bolinhas cada uma ser uma imagem também e ao invés de desenhar aqui no draw aqui eu estou desenhando a bolinha mas eu poderia fazer assim ó mostra a imagem poderia sim tá tem várias formas de se fazer tá mas aqui como a ideia é só fazer uma coisa mais rápida mas poderia sem problema nenhum poderíamos colocar na pastinha aqui na nossa pastinha aqui os arquivos de imagem e carregar essas imagens aqui e só utilizar essas imagens também não teria problema nenhum mas como você falou é pra exercitar a lógica de programação e mexer com a programação então vamos lá aqui ó eu vou atribuir valor aqui a minha minhas contas ou as minhas pedrinhas se a gente pegar aqui seguir o console colocar aqui Soroban o Soroban pegar as hastes né hastes das hastes pegar as contas contas ah vai estar undefined porque a haste não é cadê ó porque a haste é uma regra então pegar hastes pega uma haste uma saladinha contas e pegar uma conta não deixar todas elas aqui tem cinco contas a gente vai ter aqui ó um um e a última agora vale cinco certinho aqui ó isso desde o início da internet do Zia Soroban abandonei o projeto mas mantive na web grato então depois manda a sua sua página aí que eu mostro aqui pro pessoal dar uma olhada tá bom então viram aqui pessoal criei aqui minhas cinco contas a última vale cinco aí o que eu faço com essa informação eu venho aqui com essa informação e na hora de dar o draw aqui ó eu vou verificar qual o valor na minha conta e tratar ela de forma diferente então eu já eu já defini aqui ó o x da conta pra toda a conta é igual definia os meus cálculos da base aqui e tudo mais mas se se a conta ponto valor for igual a cinco aí eu vou fazer um tratamento diferente fazer um tratamento diferente eu não posso mais usar pra essa conta aqui o mesmo cálculo aqui que seria essa continha aqui a última né ela tem que vir cá pra cima a base dela o y dela não é não faz parte desse cálculo aqui então eu posso fazer assim qual é aonde que tá essa base aqui eu usei ela aqui em cima né que eu fiz essa linha aqui ó e fiz não essa linha aqui é da haste aqui embaixo né o meu o meu canvas é que desenhou né eu desenhei ele aqui ó é height a divisão aqui ó é o height dividido por 4 a minha haste precisa dessa informação pra poder ela passar essa informação pra minha conta e aí a conta saber onde desenhar tá então eu tenho que vir aqui na minha haste e criar uma divisão aqui ó bis ponto divisão igual a 0 não sei quanto é aí aqui quando eu criar a haste né quando eu estiver desenhando a haste aqui ó eu vou fazer esse cálculo da divisão aqui antes e vou fazer assim ó haste ponto divisão igual a divisão pronto a mesma divisão que eu usei aqui pra desenhar a minha linha do soroban eu vou usar pra informar a minha haste onde tem essa divisão o que vai acontecer se a minha conta ponto valor for igual a 5 aqui ó eu faço assim ó conta ponto y igual a bis ponto divisão pra começar vai dar certo? vai dar certo isso aí? o que vocês acham? vamos ver olha lá quase certo então como ele pegou aqui esse ponto né ao meio eu tenho que descontar a metade da minha pedrinha já vão pensando aí qual a cor da pedrinha de cima tá da bolinha de cima já que elas são todas verdes já que vale 5 pode ser uma corzinha diferente né coloquei a divisão mas não é a divisão vai ser a divisão menos vou colocar aqui ó size dividido por 2 vai dar certo? vai dar quase certo ó olha lá quase certo assim como eu tirei 40 desse cara aqui ó tá 40 desse aqui da mesma olha lá certinho? tô achando 40 é muito mas tudo bem vamos deixar assim mesmo isso significa que eu vou mudar de cor que eu preciso dessa propriedade aqui né list.cor igual a gente usou aqui ó isso aqui né por igual a RGB RGB verde fio list.cor agora deu Zebra agora deu Zebra deu Zebra na RGB não como é que é o comando ou RGB maiúsculo comando da P5JS pra cor ó vamos pesquisar né pra isso que serve isso aqui também né P5JS vou colocar aqui na referência color 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 up5 color ou simplesmente color color RGB não é color vamos colocar aqui color e o Zebra também qual é a Zebra vou colocar o F12 aqui new conta ancote erro deu Zebra no new conta diz.cor igual a color por quê ah tá sim entendi deu Zebra sabe por que deu Zebra pessoal aí é uma regrinha da P5 tá vamos 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 é perceber aqui a sequência dos eventos quando que isso aqui aconteceu tá só conferir aqui isso é color com C minúsculo ah né eu copiei é isso mesmo na sequência de eventos aqui quando que aquilo ali aconteceu tá pra gente entender por que que tá dando erro esse construtor aqui ele é chamado toda vez que eu dou um new conta o new conta tá sendo dado aqui ó quando acontece o construtor da haste quando que acontece o construtor da haste quando eu dou um new haste que está sendo feito aqui no construtor do Soroban que será será né chamado quando eu der um new Soroban quando eu tô dando um new Soroban aqui ó isso aqui está acontecendo sem o conhecimento da P5 então o comando color da P5 não está sendo reconhecido tá então vou fazer o seguinte aqui ó vou fazer assim deixa eu colocar esse conte aqui em cima pra ficar evidente aí não pode ser conte né vou colocar var var Soroban e vou fazer assim depois eu criar o canvas Soroban e se eu tiver certo igual a new Soroban ó lá porque a a função color ela só vai funcionar depois que o canvas for construído como ele estava fora aqui das funções então ele executa primeiro o que está fora das funções né apesar de eu ter colocado aqui entre um e outro deu a impressão que ele estava sendo construído depois de passar pelo setup mas não o javascript funciona assim ele carrega o html aí ele passa pelas chamadas dos scripts ele passou lá pela biblioteca né dos scripts e tal mas o arquivo js que ele executa primeiro é esse aqui sketch soroban.js que está aqui no nosso index né esse cara aqui pra executar esse cara aqui ele vem todo esse conteúdo aqui tudo isso aqui ele passa a conhecer essa classe essa classe mas não executou nada a primeira coisa que ele executa é o comando que estiver aqui fora que era esse new Soroban aí depois que a p5 vai chamar o setup vai começar a chamar o draw então qualquer comando da biblioteca p5.js você só deve usar depois que ele já passou aqui pelo create canvas que é quando ele inicializa tudo todas as variáveis o contexto e tal por isso que o color não estava funcionando e agora está ok então por que que eu fiz isso por que que eu fiz essa treta aí porque na hora que eu definir o valor igual a 5 aqui ó disponiu conta né aí coloquei aqui valor igual a 5 eu vou fazer assim ó ninguém falou qual a cor que quer vou fazer por minha conta aqui ó 4.4 cor igual a color 255,0,0 vermelho vou colocar 155 com vermelho mais escuro certo muito bem até aqui só desenhamos podemos dizer assim ó tem um soroban pronto aí mas não né porque soroban tem que mexer aqui com as continhas né eu quero clicar aqui na bolinha e quero ver ela se mexer e quando ela se mexer eu quero que ela acione o seu valor né porque ela vale 1 mas ela vale 1 quando ela está para cima quando ela está para baixo ela não vale nada nesse momento esse soroban aí ó esse abaco ele tem o valor de 0 porque não tem nenhuma bolinha acionada tá certo então como é que eu vou fazer agora para clicar na bolinha e ela se mexer bom para isso eu tenho que capturar o clique do mouse coisa que a gente já fez várias vezes aqui em vários vídeos aqui do canal haver um alanco azul para a bolinha vocês estão vocês estão malucos com esse azul né vou falar um negócio assim azul hoje é uma cor muito para baixo né me ajuda aí então vamos lá vamos capturar o clique do mouse usando a p5.js ela facilita isso para nós ela tem uma função que eu posso sobrescrever aqui ó function mouse press essa função aqui ela serve simplesmente para eu fazer algo caso o mouse seja pressionado então só para a gente ter uma ideia eu posso fazer console.log já fiz isso aqui várias vezes aqui no canal mas é sempre bom repetir para quem está vendo pela primeira vez console.log clicou então se eu voltar aqui ligar o meu console aqui e clicar em qualquer lugar clicou mas aqui perceba que é em qualquer lugar não é só nas bolinhas não ele vai aumentando o número aqui qualquer lugar que eu clicar ele pegou mas eu só quero que seja acionada alguma coisa quando eu clicar em cima de uma bolinha como é que eu vou como é que eu vou descobrir se clicou na bolinha ou não bom então vamos lá aqui eu não vou ao invés de fazer clicou eu vou fazer o seguinte eu vou chamar aqui o meu soroban aqui ó eu vou passar para ele aqui um clique ponto clique bom e aí é claro eu preciso criar aqui no meu soroban uma função clique certo? o soroban em si ele ele sabe que ele tem as hastes e as hastes tem as bolinhas eu preciso saber se esse clique pegou em alguma bolinha a melhor o melhor objeto para eu perguntar se clicou na bolinha é a própria bolinha então eu vou fazer o seguinte eu vou passar o clique do soroban para as hastes e as hastes passam cada uma para a sua respectiva bolinha e aí aciona ou não alguma coisa lá tem várias formas de você fazer isso eu vou fazer assim vou fazer o meu loop aqui das hastes não preciso da posição delas aqui isso aí é irrelevante seria isso aqui aí eu faço assim eu sei o seguinte como nós estamos trabalhando aqui teoricamente com um mouse só então eu não preciso verificar em todas a primeira que responder que foi clicada já está resolvido então eu posso fazer o loop aqui em todas elas e verificar o clique de todas elas mas na verdade eu não preciso verificar todas elas então esse varo aqui ficou vermelho aqui está faltando uma chave um bigode está faltando um bigode então vamos lá se eu fizer o for it for it aqui eu sou obrigado a passar por todas as hastes eu não consigo sair daqui não consigo fazer um break aqui e sair do loop não me engano isso aqui dá zebra deixa eu conferir aqui está vendo deu zebra ele não deixa eu fazer esse break aqui se eu fizesse aqui ilegal break statement então num loop de for it eu não consigo fazer um break qual a importância disso a importância disso aqui pessoal porque pensa comigo aqui vamos tirar isso pensa comigo aqui isso aqui é um pensamento que programador normalmente precisa ter quando ele está fazendo algo que vai entrar em loop ele vai executar a mesma coisa várias vezes tudo bem que no caso aqui é um loop de 5 hastes 5 bolinhas ele vai fazer 25 interações que a gente chama então ele vai passar aqui 1, 2, 3, 4, 5 para cada haste ele vai verificar 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas só vão ser 25 se eu tiver 10 hastes vão ser 50 bolinhas ainda assim é pouco muito pouco na verdade mas supondo que fosse um programa que tivesse milhões de interações e eu só faço o que for necessário eu não preciso fazer um loop desnecessário o que seria desnecessário por exemplo se eu clicar nessa bolinha aqui e ele identificar que ela foi clicada eu não preciso verificar as outras eu vou verificar assim eu dei um clique aqui foi você que ele clicou? não foi você? não foi você? foi então eu não preciso nem ver as outras tá certo? o pior caso é a última porque ele vai ver todas até chegar na última mas se eu cliquei na primeira para que eu vou olhar as outras? então é um cuidado que a gente deve ter na programação então o que eu vou fazer aqui ao invés de fazer um for it eu vou fazer um for comum for var i igual a zero ele já foi inteligente o suficiente para preencher para mim menor que lente tal e aí eu vou perguntar para a haste assim ó if this.astes i.click o que é isso aqui? haste esse clique aqui foi para você? se foi não preciso ver as outras ele vai fazer esse break break é para sair do loop certinho? ó o Sorobão Brasil fez uma pergunta muito importante aqui ó professor você tem algum curso online? ainda não Sorobão ainda não mas vou fazer a minha ideia é fazer um curso online de programação mas assim mais de lógica de programação usando javascript nesse esquema aqui coisas visuais usando desenvolvimento gráfico aqui né com desenho não é lógica de programação igual a gente está acostumado a ver por aí de portugol essas coisas malucas de pseudo linguagem não é com javascript mesmo usando o canvas usando a 5DS que é uma biblioteca muito legal que ajuda a gente nas questões de de desenho tá em breve espero espero lançar o meu curso então vamos lá eu verifiquei aqui ó haste clicou aí se clicou sai fora então tem que criar o clique na haste agora também o que a haste vai fazer? então aqui é a função clique do soroban vamos criar aqui da haste clique aqui eu vou fazer assim ó o mesmo loop só que vai ser nas contas né então vou fazer um loop aqui assim ó só que agora eu preciso retornar pra haste pra ela saber se clicou ou não né então aqui vai ser contas aí vamos fazer um truquezinho simples aqui let clicou igual falso ou seja não clicou aqui a gente faz return clicou e por enquanto tá falso tá certo? aí a gente faz assim tem várias formas também de fazer mas this.com se teve o clique na continha a gente pode fazer assim clicou igual a true e sai essa é uma forma então se teve clique na conta clicou passa a ser true sai o retorno e clicou aqui vai ser true aqui chegou na haste clique true saiu beleza certinho essa é uma forma outra forma também legal de fazer assim ó clicou igual fiz.click descontas tal.click if clicou break acho que assim fica melhor né menos código né certinho? então ele vai verificar se teve clique se teve sai fora e vai fazer o retorno agora eu tenho que fazer o clique das contas né cada continha vai verificar se o clique aconteceu nela agora como é que ela vai saber se o clique aconteceu nela tem duas variáveis interessantes que a p5.js disponibiliza pra nós que é a posição do mouse uma chama mouse x e outra chama mouse y certo? bom, como é que eu sei se o clique do mouse tá dentro da minha bolinha g como é um círculo a gente faz assim ó a gente calcula a distância desse ponto central até o mouse se essa distância for menor que o raio eu tô dentro da minha bolinha guito certo? então esse é o cálculo que a gente tem que fazer agora como que a gente faz esse cálculo? várias formas de se fazer a posição da bolinha por enquanto é isso aqui né dist ponto x dist ponto y é o centro da bolinha a posição da minha bolinha é isso aqui esse x e esse y aqui a posição do mouse x mouse y tá aqui eu sei se eu olhar na tela aqui ó eu sei que o centro daqui até o mouse qualquer que seja a posição pode ser aqui pode ser aqui né se eu pegar o x e o y daqui e apontar pra esse x e y daqui eu tenho uma hipotenusa que tem como catetos a distância entre o x e o y de cada cada posição certo? é muita matemática pra vocês? muita trigonometria? acho que não né dá pra entender imagina o centro dessa bolinha aqui eu vou fazer assim ó vou fazer um negócio aqui ó vou deixar retornando assim ó vou fazer o círculo aqui mas eu vou fazer um outro círculo menorzinho aqui ó é cinco pontos aqui cinco pontos aqui vou fazer um fio branco centro da bolinha certo? agora eu vou vou pedir pra ele mostrar aqui a posição do mouse vou fazer um negócio pra ficar meio duro aqui vou fazer um line aqui ó line a posição do centro da bolinha ou seja de todas as bolinhas né todas as bolinhas vão fazer esse desenho aqui mas vocês vão entender até mouse x vírgula mouse y deixa eu mudar o stroke weight aqui stroke weight da 1 e vou colocar stroke colocar uma linha cinza 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 cinquenta tá bom fala uma coisa e o dedo aponta e o outro tá tá dando pra ver bem aí que do centro de cada bolinha tá saindo uma uma linha agora eu vou fazer essa linha aqui porque que eu digo que essa linha é uma hipotenusa que pode ser calculada através da diferença x y entre a posição da bolinha e a posição do mouse vou fazer o seguinte aqui eu só vou desenhar isso aqui se bis ponto valor por igual igual a 5 só pra não ficar todas as bolinhas todas as bolinhas desenhando tá só as de cima ali tá vendo agora eu vou fazer um line um line que vai do x y da bolinha até o mesmo x da bolinha deixa eu ver se é isso mesmo que eu tô pensando o mesmo x da bolinha só que na altura do mouse deixa eu ver se vai vai ficar vizinho vai ficar vizinho vou mudar aqui pra branco spoke amarelo yellow eu vou fazer a mesma coisa só que invertido só que invertido aqui ó mouse y y bis ponto y ó é porque é porque tá dentro da 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 tá dentro da 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 haste aqui ó quase não dá pra ver vou fazer o seguinte só pra gente ver aqui cadê o draw da haste o draw da haste tá aqui né vou tirar aqui esse line aqui ó ah lá então vamos lá a diferença aqui ó ficou complicado de ver mas o meu mouse lá tá tá crescendo eu digitei alguma coisa errada aqui aqui é mouse x né fi mouse x né ah agora sim tá ó deixa eu pegar essa aqui como é que estão todas vamos vamos fazer outra coisa aqui só pra gente pegar uma 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 bolinha só cadê as hastes 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 aqui vou colocar uma só vamos ver se agora a gente consegue entender o que eu quero explicar pra vocês aqui ó a minha posição do mouse aqui ó a minha posição do mouse aqui veja que é uma hipotenusa ó é uma hipotenusa regida por um triângulo com esses dois com esses dois catetos aí ó tá só que ó a hipotenusa como é que como é que ficaria mais legal pra fazer aqui se eu desenhasse dessa ponta aqui até aqui mas ia ir pra lá pra cima e ia inverter mas imagine esse triângulo aí essa 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 hipotenusa do tamanho regido por esse triângulo aí ó que é a diferença do x de um pelo x de outro e do y de um do y de outro esse é o tamanho a a diferença da minha posição pra posição da bolinha se esse tamanho dessa hipotenusa for menor que o raio da bolinha é porque eu cliquei na bolinha isso tudo só pra poder dizer isso tá e aí eu tenho várias formas de fazer isso mas a a p5 tem tem um uma classezinha de vetor numa outra live eu vou falar muito sobre vetor não nessa nessa aqui nos basta saber que um vetor me ajuda a calcular essas distâncias tá então vamos fazer aqui ó eu vou fazer um vetor eu vou tirar isso daqui eu vou deixar por enquanto só pra gente ver aqui no clique aqui eu vou fazer isso aqui ó let é o centro da bolinha o vetor o vetor vetor centro vou colocar assim é igual create vector vector o meu x o meu y aqui é da conta né aqui é da pedrinha né então eu criei um vetor vetor é uma posição vamos pensar assim no momento tá uma posição no meu plano cartesiano então eu criei um vetor que tá na posição x vou criar outro vetor com a posição do mouse vou colocar assim vetor mouse com mouse x mouse x e mouse y na aritmética de vetores se eu diminuir os dois vetores eu tenho a distância entre eles então eu vou ter a distância do centro da bolinha até o mouse então posso fazer só let distância igual a 5 ponto vector não vector ponto sub faz a subtração de dois vetores pra mim vetor mouse pause pause pra vetor set é isso mesmo? deixa eu ver se é sub mesmo diferença de vetores vector e faz vector e faz vector eu tenho do string set copy add ad ad x y sub faz a subtração de um pelo outro é exatamente então eu teria o vetor da distância isso aqui é o vetor da distância não é a distância porque é outro vetor vetor de distância certo? eu faço sub aqui sub ele subtrai aqui um vetor do outro sub um vetor do outro e aí ele dá a distância aquilo ali que eu tô falando pra vocês isso aqui que é a hipotenusa que eu tô falando pra vocês aqui de dois triângulos mas ele calcula essa essa distância e qual o tamanho desse vetor que é a distância entre os dois aí é a distância é igual ao vetor distância ponto mag é o tamanho do vetor esse aqui ó mag esse aqui ó calcula a magnitude é o tamanho do vetor tá? eu poderia fazer tudo isso aqui na mão pegar o x de um x de outro pegar a diferença pegar calcular a hipotenusa e tal etc etc mas esses cálculos aqui e outra coisa pessoal isso aqui ó só tá separadinho aqui pra gente poder ver mas tudo podia ser uma linha só tá? mas vamos fazer aqui ó se a distância por menor ou igual a dis ponto raio dividido por dois né? na verdade isso aqui pessoal aqui o nome que tá errado não é raio não tá? isso aqui é diâmetro isso aqui na verdade é diâmetro tá? então tá tem um erro aqui porque quando a gente desenha aqui ó a gente desenha aqui aquele númerozinho no círculo não é o raio é o diâmetro tá? então quando eu digo que raio dividido por dois na verdade tá errado aqui a nomenclatura tá errada mas por enquanto nós vamos deixar assim ou então eu vou fazer assim ó raio por diâmetro pra ficar legal né? diâmetro 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 tá bom né? vou procurar por raio aqui não tem mais tá bom pronto tem que ficar melhor né? ficar mais certinho tá aqui o diâmetro continua desenhando aqui normal e aqui se a distância for menor ou igual ao diâmetro dividido por dois então clicou então eu posso fazer assim ó return turn esse folho vai retornar true ou falsa aí o que a gente pode fazer pra evidenciar isso aqui nesse momento aqui vamos lá vou voltar aqui o nosso carinho aqui vamos tirar essa confusão aqui que eu fiz aqui vamos voltar nossas artes lá pra cinco né? cinco cinco tá aqui certinho e clicou aqui ó quando ele der esse clicou aqui aqui é o clique da haste né? haste clicou eu vou fazer o seguinte aqui ó if clicou vamos opa vamos fazer um negocinho aqui ó só pra gente ver aqui eu vou fazer assim ó des diz diz ponto contas e ponto cor igual colocar assim né? não vai ser assim mesmo e yellow é isso só pra gente ver ó funcionou clicar aqui ó ó então o clique tá funcionando ó o clique fica amarelinha tá vendo? significa que a bolinha foi clicada aqui agora tem que fazer outro detalhe né? se ela tá amarela ela tem que deixar de ser amarela né? e se ela não tá tem que vir a ser amarela mas a gente não quer amarela a gente quer que ela mude a posição tá certo? então como que nós vamos fazer isso? primeiro nós vamos fazer o seguinte ao invés de simplesmente aqui mudar pra yellow nós vamos criar um outro atributo aqui uma outra propriedade aqui pra ver se essa bolinha tá ligada ou não ponto ligada ela vai começar false false tá? e aqui nós vamos fazer assim tá? se ela fiz o clique nela né? aí eu vou fazer assim ó let clicou igual a isso aqui certo? se ela clicou ela se estiver ligada ela passa a ser desligada se ela tá desligada ela passa ligada como que a gente faz isso? if clicou bis ponto ligada igual anote bis ponto ligada eu vou inverter o estado de ligação dela e return e pouco pronto certo? por enquanto ela só fez isso mas agora o que que isso aqui vai influenciar pra nós se ela tiver ligada ela vai ter que subir se ela tiver desligada ela vai ter que manter a posição normal dela a base dela é o x y que ela tiver aqui no draw dela aqui né esse x y aqui é a base dela o círculo que eu tô desenhando é no x y mas esse valor aqui vai ter que mudar dependendo do estado dela tá certo? então eu posso fazer assim por exemplo se ligada bis ponto ligada eu vou desenhar de um jeito else eu vou desenhar desse jeito eu posso pensar assim né então por exemplo se ligada o y dela eu vou sei lá diminuir a metade dela ela subir um pedacinho fazer assim ou subir o tamanho dela inteiro menos diz ponto é diâmetro né esse aqui né aquela ali era a bolinha do centro é isso aqui né se ela estiver ligada eu diminuo o y dela aqui se ela estiver desligada ela fica no mesmo lugar vamos ver se vai dar certo ainda ficou amarelinho isso aqui agora não voltou por que que não voltou primeiro eu vou tirar esse amarelinho quero que fique amarelinho só o break aqui tá bom ó subiu 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 mas por que que não desceu ó ela ali desceu porque ele tá pegando ainda a posição que ela estava na hora do clique aqui ó eu tô verificando o clique da bolinha aqui ó eu tô verificando o centro dela eu não tô verificando se ela tá ligada então precisa da posição dela ligada ou desligada então vamos fazer o seguinte aqui ó vou criar uma função aqui ó vou fazer assim get pos posição get pos eu vou fazer assim ó return vamos lá let pos igual a create vector que é um vetor com essa posição aqui ó xy mas se se ligada des ponto ligada pos igual create vector ou melhor pos ponto y menos igual a des ponto diâmetro certo a posição dela vai ser a posição dela mas se ela estiver ligada ela diminui o seu diâmetro na altura no y dela vamos lá aqui ao invés de fazer dessa forma eu faço assim ó let pos igual a get pos pronto get pos já calculou o que tinha que calculado pra mim então aqui vai ser pos ponto x pos ponto y da mesma forma que o vetor centro vai ser simplesmente o get pos pega minha posição aí se estiver ligado ele já sabe se estiver desligado ele sabe também fez o certo deu zebra ah tá bis ponto get pos bis ponto get pos também deu zebra onde está faltando agora pos diz diâmetro desligado pos y tá certinho aqui no stroke pos igual a bis ponto get pos pos ponto x pos ponto y type void ah tá e turn pos aí cliquei subiu cliquei desceu subiu desceu subiu desceu certo bom basicamente pessoal nosso soroban tá aí plantinho o que que falta aqui o que que falta aqui a gente não vai terminar hoje vamos deixar pra terminar numa próxima live tá nós vamos nós vamos precisar nós precisamos aqui resolver algumas questões por exemplo quando eu clico nessa aqui ó pra onde ela foi ó se eu clicar aqui ela vai pra cá então ela foi pra dentro da outra quando eu clico uma bolinha abaixo aqui ó ela tem que subir a de cima também não pode subir uma só tem que subir as duas se eu clicar a primeira aqui tem que subir as quatro essa essa esse é um aprimoramento que a gente precisa fazer tá o outro aprimoramento é o seguinte é mostrar os valores aqui eu posso melhorar também essa altura aqui não tá legal ó comi-lo lá em cima então tem que subir menos ou começar aqui ó podemos já resolver isso aqui porque a gente colocou ali menos 40 né menos 40 menos 40 aqui ó menos 40 vou colocar menos 10 aqui só pronto já ficou melhor mas o fato é eu preciso desse ajuste e preciso mostrar o valor do sorobano porque ele tá desvalorizado coitado então vou deixar aqui como sugestão pra quem pra quem assistir esse vídeo né e quiser pôr a mão na massa também de fazer esses ajustes eu não vou nem me comprometer a eu fazer não vamos fazer o seguinte aqui já tá bom até aqui pra essa live já tá bom já fizemos o nosso sorobano ele funciona bonitinho ele tem um defeito que é quando eu clico na bolinha de baixo ele não sobe as bolinhas de cima então temos que corrigir isso aí fica aí como exercício pra vocês e ter um display mostrando o valor do abaco ok então fica aí se vocês tiverem dúvida quiserem fazer mas não conseguirem concluir por qualquer motivo mandem mensagem aí na descrição do vídeo deixem o like se inscrevam no canal liguem o sininho compartilhem com os colegas que querem aprender a programar e quem sabe numa próxima live a gente conclui ou então fica por conta de vocês e numa próxima live a gente faz outra coisa outro código legal também ok e gostaria de perguntar pra vocês aqui que estão na live ainda ou para aqueles que assistirem esse vídeo depois se esse formato de live é legal vocês gostam de acompanhar ou vocês preferem assuntos aleatórios né outros assuntos se preferirem mandem aí comentem pra eu poder me guiar aqui e poder fazer a live que agrade ao público ou se quiserem de código a gente faz até ao invés de fazer vídeo apenas código eu faço sempre com live pra ter essa interação tá bom beleza fique com Deus diz o Marcelo vocês também boa noite agradeço a todos que estiveram presentes um abraço e ó até o próximo vídeo ou até a próxima live tchau